Música Neste primeiro segmento do vídeo vamos fazer assim umas receitas com o Chef Telmo Vocês já devem conhecer dos outros episódios Mas por isso, sem mais demoras, acho que podemos começar Como ainda são algumas receitas, isto vai demorar algum tempo, estamos a pensar em fazer umas 4 receitas Sim Estamos com calma Isto assusta quando vemos o resultado final ou esta estamina aqui toda Mas a verdade é que depois de conhecermos os ingredientes, isto vai dar Está meio digno de programa de televisão, acho que é Vamos então fazer a sopa, ingredientes para a sopa Há quem usa, há quem não usa, eu sou um fã de alho e na Coreia utiliza-se alho Já estão aqui descascados Óleo de sésame O qual eu sei há chinês, coreanos, japoneses Eu sou fã do óleo de sésame coreano Vamos fazer o quê? As algas estão desidratadas E nós vamos cortar um pouco E vamos adicioná-las na água Praticamente isto é quase imediato, mas, sabes há quanto tempo eu meti isto atrás? Há 10 minutos Ah, então é mais um rápido E então É, mas elas incham em mim Vamos pôr um pouco de óleo de sésame Isto depende da quantidade de alga que vamos fazer E vamos deixar aquecer um pouco Para não ficarmos com quantidades muito grandes Vamos dar apenas uns golpes Pegas aqui nas algazinhas Ah, essa é a mesma coisa maior Ah, eu gosto muito do cheiro de óleo de sésame, não é? Exatamente Estamos a refogar as algas O que é que isto faz? Enaltece e realça o sabor da própria alga Nós estamos a falar aqui que em coreano é mais chiquitá Mais chiquitá Vem aqui um sabor divinal Vamos pegar então na água para adicionar A gosto Nós vamos estar a cozinhar para 3, 4 pessoas E isto aqui Será o suficiente Vamos deixar aqui a cozinhar Já está a ferver E tal como tinha dito Agora a nível de tempero Eu prefiro adicionar uma pitada de sal Comecem sempre por menos Porque podem sempre adicionar mais Então eu acho que uma das coisas que mais tem curiosidade de aprender E se calhar a maior parte das pessoas também tem curiosidade É como é que se faz arroz O arroz Em casa Porque nem todos temos máquina de arroz Uma máquina de arroz que eu tenho Vamos retirar o amido Vamos retirar o amido A farinha do arroz Como é glutinoso Não é? Vamos fazer Vamos lavar isto 2, 3 vezes até retirar Tal como já tínhamos visto Lavámos 2, 3 vezes Vamos Num tacho Nós não vamos adicionar nenhum condimento E que tipo de arroz é que estamos a utilizar? Ah, mas eu não tenho acesso a arroz coreano ou japonês ou for Não tem problema O nosso arroz carolino O mais curto possível O bom sucesso é um bom exemplo É o suficiente para isso Já lavámos Não adicionámos nada Retirámos a goma E vamos adicionar à água O suficiente para estar tipo Um dedo e meio acima do ponto De onde o arroz assenta Vamos deixar ferver É ajuda o facto de ser Uma tampa de vidro Porque eu posso ver o que é que está a acontecer Aqui o cortar é simples Eu posso cortar o primeiro Aventura está aí Sem pressão Sem pressão Acho que está a acontecer ali a magia no arroz Se começar a vir por fora Qual é a tentação? Mexer Ir mexer ao levantar a tampa Não Baixa o lume Saiu a água para fora Como vemos aqui Está aqui esta água E no fogão isso aconteceu Mas isto limpa-se E agora vamos adicionar o nosso ovo A nossa omelete vai fazendo Vamos utilizar aqui Para refogar Alguns dos ingredientes Ora bem Temos sempre um pouquinho de óleo Vamos precisar Para a maioria dos nossos ingredientes Um bocadinho de sal Então Vamos meter aqui a nossa cenoura Pegamos a nossa omelete Já está feita E vamos pô-la a descansar Aqui Um bocadinho Voltamos a adicionar Uma pitada de óleo E vamos fazer o mesmo processo Com cada um dos ingredientes Fazemos tudo individualmente Tudo individualmente Este também é o segredo Quando uma pessoa cozinha É que cada Cada ingrediente Que tu estás a cozinhar Tem uma temperatura E uma cozedura Diferente Mais uma vez Uma pitada de sal Então estás a fazer isso Vou trazer aqui o nosso amigo O arroz Pega numa espatulazinha E vamos lá destapar o arroz Olha Não é que está feito Está perfeito E Enquanto tu estás aí A fazer o pimento O que é que nós vamos fazer Aqui com a nossa omelete As tiras Que eu vou cortar É para serem mais ou menos Os tamanhos Que eu vou utilizar Para o Kimpap Mas como eu disse Que ia utilizar Para duas versões Estas pontas Que eu estou a retirar Vai ser para o Chabche A tal massa de silicone E estas Vão ser as tiras Exatamente corretas No tamanho Que eu vou querer Para o Kimpap Ou seja O rolo Na parte em que é Mais comprida Eu vou cortar fininho E estas Que eu vou utilizar Para o Chabche Depois um dos acampanhamentos Para o Kimpap É o Tamuji Que é o Rábano Pícle de Rábano Normalmente vem vendido assim Vocês compram isto Nos supermercados coreanos Eu depois corto-os em tira E fica Este efeito Não é? A massa silicone Ou seja A massa de tecla de batata Temos água a ferver Isto ficará talvez Dois minutos Três Estamos então Quase Quase no final Retiramos Já vimos que ela Tem que estar Bem cozida E como é que a gente vê Se ela está bem cozida Ao pegar numa Se eu vi que ela Tem uma certa Elastezidade Ainda é difícil De partir Ainda não está Eu ligeiramente Vou só Tirar um bocadinho Da goma Molho de soja O nosso Açúcar Ai meu Deus De quem dá abelhas Não faz mal As abelhas Não fazem mal nenhum Um bocadinho De óbvio de sede As sementes Sede Está a cheirar mesmo Já está a cheirar Já estamos a caminho Não é? E esta é a parte Em que vamos adicionar Os ingredientes E ao adicionarmos Depois está pronto Para tapar E meter de lado It's arsene E aí E aí E aí E aí Pegamos numa mãozinha do arroz, não é preciso ser muito, e vamos espalhar. Nós vamos fazer até aqui, porque esta parte da alga vamos a deixar para colar. E agora vamos começar a enrolar. Eu faço diretamente sem a esteira, mas há aquelas esteirazinhas, põem por baixo e enrolam com a esteira. Eu pego e aperto levemente, vou rodando, mas vou apertando, apertando, mas não ao ponto de fazer buracos. E este sim, espalho com um pouco mais de cuidado. E neste aqui fica interessante ter outras cores. Um bocadinho de sementes de sésame pretas. 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 Já tivemos o primeiro momento com o chefe Telmo e hoje estamos na residência da embaixada para experimentar mais receitas coreanas mas desta vez vamos ter a ajuda da chef Li que nos vai ensinar a fazer duas receitas da corte coreana ou seja, são receitas um bocadinho mais complexas Hoje nós vamos fazer gojalpan e shinsullu Essa é uma receita muito gostosa de coreana eu vou dar uma parte Ok Ok Para acabar temos de cortar todos os vegetais em tiras muito fininhas Claro que eu vou acabar amanhã Ok, então vamos pegar uns bobenos de soja e tirar a cabecinha e a parte de baixo e vamos só usar estas partes A comida coreana é muito organizada o que torna o processo interessante porque tem que cuidar de cada ingrediente à sua amareira e deixa as cores que já dedicam a fazer e aí o que torna o negócio e aí o que torna o negócio e o que torna o negócio A comida coreana é a refútil e então o que torna o negócio e aí o que torna a ferrar e aí o que torna o negócio e a água tem que cuidar de cada ingrediente Ok, então eu tambémei o negócio E esta também cozinhando novamente. Então, um pouco. Se calhar Esta é a base de óleo Põe uma tispa O lume está muito baixo Também para isto cozinhar com calma Eu acho que usei o topstick É melhor Mas agora fazer o mesmo processo Desta vez Nas minhas mãos Sim O que você acha? O que você acha? Não é tão perfeito Não é tão perfeito Vamos ver Vamos ver Estou muito rápido Eu vou ser o seu chef Você é o seu chef Sim Vamos deixar de cozinhar a senhora Durante mais ou menos 2 minutos E depois passamos ao ingrediente simples Vamos deixar de cozinhar a senhora Durante mais ou menos 2 minutos E depois passamos ao ingrediente simples Vamos ver É engraçado porque Eu estou a pôr isto assim meio aviatoriamente E o chef está a pôr tira-a-tira Organizada E faz isto perfeitamente Eu estou aqui É isso Nós estamos a pôr A carne, os vegetais Depois As nossas omeletes E no meio ficam umas panquecas de trigo Lá está Esquecemos de fazer as panquecas Por isso já temos o prato praticamente feito Não é? Só faltam mesmo as panquecas Que vamos fazer agora mesmo Para as panquecas usamos 2 colheres de farinha normal Mais 2 colheres de água Mas se calhar também é preciso um bocadinho mais Portanto até chegar a dar consistência mesmo de panqueca Se calhar tipo mais 2 colheres de sopa de água Ou seja, 2 colheres de farinha E 4 colheres de sopa de água Para ficar com uma consistência mesmo perfeita Agora vamos fazer Sinsalú Eu vou fazer uma panqueca Ok? Então, a água E depois colher A carne A carne Ok? Então enquanto a carne está a cozinhar durante uma hora e meia Uma hora e um quarto Se ainda fica algum tempo a cozinhar Nós vamos preparando restos ingredientes Para este segundo prato Aqui tem um fogo Ok? Ok Então colocamos os ingredientes aqui Então Temos dois lados E depois cortamos Nós vamos agora Todos os vegetais que nós vamos cortar Vamos cozinhar aqui neste pote Por isso Temos que ter Tem tudo que ter mais ou menos este tamanho Para também caber Fazer assim Tiras finas Porque às vezes nem sempre é fácil Ops Oh! Pitch ok Estou super concentrada Mas é para isto ficar bem bem feitinho Não posso apontar a Chef Lee É para a Cristina Ferreira Sim Eu sou a Cristina Ferreira Mariana convida Como já deu para prester Nós mantemos a bancada muito limpa Depois de cortarmos tudo Tentamos limpar Vamos voltar a fazer Os nossos crepezinhos De um de clara e outro de gem Estamos a temperar esta carne para fazer almôndegas Da forma como temperamos a carne na última receita Pimenta Ou de sésame Soja Vamos lá Não posso Não posso Vamos agora fazer as almôndegas Oh! Too big Too big or too big? Porque nós temos que colocar no top Ah! Ok! Estamos mesmo a fazer tipo mini Almôndegas Eu gosto imenso do cheiro de óleo de sésame Já temperámos o peixe com um bocado de sal e pimenta Agora o procedimento é meio como se fosse tipo um filete Porém no ovo e depois Cozinha Quando eles estão terminados Estamos cozinhando com o bolo, ok? Ok! Basicamente este ovo serve para cozinhar tanto o peixe como as almôndegas Para também dar mais sabor E a chefe está a dizer que para ficar muito bem um bocadinho mais soft I start to feel the good smell E aí Tchau! Vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos começar agora o taste test Vamos começar pela sopa Isto está a cheirar mesmo bem Por isso estou muito curiosa Posso confirmar? A minha chama há bocadinho estava envergonhada Mas agora está a dar o ar da sua graça Já está Todos os pratos têm sempre um bocadinho de arroz Vamos pôr o arroz aqui dentro da sopa também Vamos experimentar um bocadinho de joio Pano Basicamente começamos Por tirar uma Panqueca Que nós fizemos com tanto carinho Pronto Nós vamos continuar o nosso almoço Mas queria agradecer muito à Chef Li Por me terem ensinado a fazer estas receitas Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo E pronto Vejo-vos no próximo episódio também desta série Mas no próximo episódio se calhar vou ser o Aventurano E explorar estas receitas que aprendi Com estes dois chefes incríveis Por isso Fiquem atentos Aventurano E aqui está Joinha Obrigada Parou Obrigado.